Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 17 A Prostituta e a Besta Escarlate Introdução O capítulo 17 do Apocalipse revela uma visão enigmática que descreve a queda de Babilônia, personificada como uma grande prostituta, e a besta escarlate, simbolizando o poder político e religioso associado ao anticristo. Essa visão oferece uma explanação detalhada sobre a natureza da oposição ao reino de Deus e os sistemas terrenos que se opõem à verdade divina. 1. Visão da Prostituta Um dos sete anjos que tinha as sete taças fala com João, convidando-o a ver o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. João é levado pelo espírito ao deserto, onde vê uma mulher montada numa besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia. Ela está vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice de abominações e das impurezas de sua prostituição. A mulher tem na sua fronte um nome misterioso. Babilônia, a grande, mãe das prostituições e abominações da terra. 2. Explicação da Visão O anjo explica a João que as águas sobre as quais a mulher está sentada representam povos, multidões, nações e línguas. A besta escarlate, sobre a qual a mulher está sentada, é identificada como aquela que era, que não é, e que há de subir do abismo e ir para a perdição. Os habitantes da terra se maravilharão quando virem a besta que era e que não é, e contemplarão sua ressurreição. 3. O significado da prostituta A mulher representa a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela é a personificação do sistema mundano de idolatria, corrupção e opressão. Conclusão O capítulo 17 do Apocalipse apresenta a visão da prostituta e da besta escarlate, simbolizando o sistema religioso e político corrupto que exerce influência sobre as nações da terra. A visão adverte sobre os perigos da idolatria e da busca do poder terreno, enquanto aponta para a inevitável queda e julgamento daqueles que se opõem a Deus. A descrição deste símbolo serve como um chamado à fidelidade e ao desapego do mundo, e como um lembrete do triunfo final de Deus sobre o mal.